Música Bom pessoal, continuamos com o nosso Munch direto do Vila Mix e nada melhor de trazermos para vocês o maior fenômeno da música popular brasileira o Wesley e o Safadão Me conta como está sendo para você daquele papo que a gente teve lá no Garoto White para cá, a coisa voou mais alto ainda Mais alto, você acha? A bombada total! Como é que está sendo para você? Maravilhoso, cara agradecendo a Deus, como sempre todos os dias, por tudo que está acontecendo hoje em dia, qualquer coisa que aparece, que acontece o povo coloca o nome do Safadão pelo meio seja uma brincadeira, alguma coisa na internet as músicas sendo bem executadas os shows com presenças maravilhosas aí de público e enfim, cara é só coisa boa, assim não tenho o que reclamar porque se reclamar de alguma coisa, Deus cartiga Agora me fala um pouco como foi para você os principais artistas artistas hoje do Brasil querem fazer, querem a participação do Wesley como é que está sendo para você poder estar ao lado da Ivete de todos os artistas e sendo hoje o maior cachê do Brasil? Ah, cara, quem dera essa relação do cachê, cara as coisas que saem, assim que é uma das coisas que eu fico chateado assim, sabe? porque eu acho que, eu digo assim, cara que não existe a artista, cara existe a artista que não se paga então, assim, saem algumas notas, sabe? que acabam até nos prejudicando então, assim, mas beleza vamos levando e a questão de gravar com grandes artistas isso, eu acho que é uma coisa que é legal, sabe? assim, eu sou muito a favor disso de gravar, não só eu sempre gravei com várias pessoas, entendeu? então hoje, graças a Deus a gente está tendo um laço uma abertura maior e está tendo umas repercussões maiores, lógico mas, assim, eu gosto de gravar sempre seja com artista de muita expressão ou não então, assim, tanto eu procuro eles como eles me procuram e eu acho que o público gosta disso entendeu? assim, juntar um samba com forró o axé com forró o sertanejo com forró daqui a um dia eu quero gravar alguma coisa de rock aí com algum artista de pop rock e tal pra, pra, acho que desafio, né, cara? eu sou uma pessoa que gosta de desafios assim, de novidades e espero que isso aconteça aí, são alguns planos que a gente tem pra 2016 eu não posso deixar de falar nós estamos há 18 anos fazendo uma parceria com Marina Parquetel nós estamos todos os anos gravando o Réveillon do Marina e nós estivemos agora em Salvador com o Bel Marques e ele coloca que você vai fazer uma participação no DVD dele pessoa querida do Brasil inteiro um grande momento que ele vive e ele olhou e disse olha, eu vou participar desse seu DVD porque eu te adoro e tal então, é uma coisa muito parceira uma coisa muito carinhosa faz uma coisa muito amigueira que é do Wesley Safadão como é pra você poder também participar nesse momento tão bacana também da carreira solo do Bel Marques? olha, pra mim eu fiquei muito feliz muito feliz e, assim, por isso que nós fizemos de um tudo pra poder dar certo né, o Bel é um dos artistas que eu me espelho, assim que tudo que ele já fez até hoje tá sempre renovando seu público que são muitos anos então, é um dos artistas que eu admiro já falei isso pra ele então, quando eu recebi o convite eu fiquei muito feliz a princípio não daria certo porque eu... vai estar no aterro também é, eu vou... olha como é que vai ser meu roteiro do Réveillon passa isso pra galera é, as nove da noite eu vou estar cantando no aterro então, de nove às dez e meia eu vou estar no aterro aí eu saio do aterro eu vou pro Marina chego lá quando der meia noite chegou 2016 aí o Bel começa a cantar e o meu limite é até meia noite e quarenta e o Bel sabe disso assim Bel, eu tenho que cantar na segunda música do DVD ou na terceira música no máximo porque ele deve começar por volta de meia noite assim que acabar a queima de fogos né, uns dez minutos quinze, não sei então, assim der a queima de fogos o Bel começa eu já canto com ele tenho que correr pro aeroporto pra ir pra Maceió pra chegar lá por volta de duas e meia três horas da manhã pra começar às três e meia da manhã e amanhecer o dia então, assim se, talvez se fosse um outro artista assim não é que eu não faria mas as circunstâncias não eram favoráveis né, uma loucura um corre-corre mas eu fiz o impossível aí junto com toda a produção o Léo o Rafa o Pipo que tão lá também cuidando de tudo do pai enfim e pra poder dar certo e vai dar certo e se olhar pra trás vai perceber vai ver que hoje estou melhor do que você olhando no meu rosto só de sorriso e dentro do meu peito só tem só tem o que só tem o que amor perdeu 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 já sabe dar de ver o prato que comeu agora a nossa semente sempre mudou nem tão chora e diz que tá entendida modesta parte que eu estou feliz alguém alguém curou e você me chora eu tô de boa eu tô de boa vai, vai passando de fininho tô amando outra pessoa eu tô de boa eu tô de boa eu tô de boa vai, vai passando de fininho eu tô de boa eu tô de boa sai de perto ela e muda de ali se olhar pra trás vai perceber vai ver que hoje estou melhor do que você eu tô de boa